Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma coelhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! Cebolinha, hein? Mutantes! Pobre Cebolinha! Sempre fugindo da Mônica! Não é da Mônica! Não? Ah! Um mulo! Não! Afaste-se de mim! Não! Não vai doer nada! Você sempre diz isso! Ô Cebolinha! Me ajuda a testar este invento! Eu não sou louco! Chamou? Chamou? Não! Vai ver se eu tô na esquina! Pronto! Onde estávamos? Cadê? Iamos testar meu invento em você! Por que sempre eu? O que eu fiz pra você? Cebolinha, este invento é maravilhoso! E desta vez não vai falhar! Isto é uma máquina mutante! Mutante! Ó! Ahá! Ficou impressionado, né? Fiquei! O que é, mutante? Olha, Cebolinha! Com este invento, você vai poder pegar uma característica de outra pessoa! Não estou interessado! A força da Mônica, por exemplo! Apelte o botão, Flanjinha! O que aconteceu com o mulo? Não sei! Acho que faltam alguns ajustes! Eu estou inteiro! Está, Cebolinha! Ótimo! Onde está a Mônica? Cuidado, Cebolinha! Eu ainda não conheço os efeitos colaterais! Ha-ha! Onde está aquela baixinha? E aí, Cebolinha? Fala, Cascão! Oh, não! Peguei o mau cheiro do Cascão! Preciso ter mais cuidado! Hã? Englaçado! Englaçado! Não aconteceu nada! Como não? E essa trombada? Credo, Cebolinha! Vai tomar um banho? Está parecendo o Cascão! Ué! Por que não aconteceu nada desta vez? Tava demolando! Tava demolando! Tenho até medo de olhar no espelho! Hã? Mônica! Mônica! Socorro! Os marcianos chegaram! Hã? Agora eu vou testar minha super-força! Hã? Hã? Que droga! Se não foi a força, que característica malcante eu peguei da Mônica? Oh, não! Os dentões olíveis da Mônica, não! Nenhum marciano vai me chamar de dentuça! Tome! Tome! Hã? Cebolinha? É... é... Sabia que era um plano! Cebolinha! Consegui! Consertei o meu invento! Ele agora está funcionando perfeitamente? Claro! Loquinho! Não! Socorro! Ah! Doce vingança! Compatriotas! Amigos de Clubinho! Estamos reunidos novamente neste momento importante de nossa história! Para o estudo de mais um plano infalível! Mais ânimo, galera! Muito bem! Quem fez isso? Ei! Isso foi animado! Quem ousa desafiar minha autoridade de presidente do Clubinho com um tênis? Eu! Cascão! Você! Justo você! Não é possível! Por quê? Você não usa tênis? Peguei emprestado do manézinho! Você sabe o que o seu ato significa? Sim! Liberdade! Queremos nos libertar dos planos infalíveis! Apoiado! Muito bem! Levante! Insubordinação! Cala! Tem cada palavra legal que a gente acha nos dicionários? Eu invoco a terceira emenda da Constituição do nosso clube! Hã? Franjinha! Ao ser alvo de um sapato, a autoridade do presidente do Clubinho é contestada! Sendo assim, são convocadas novas eleições! Apoiado! Muito bem! Pindalolas! Isso funcionava na época em que a maioria dos personagens do Maurício andavam descalços! Muito bem! Eu aceito uma nova eleição! Que vai ser marcada pra daqui a 10 anos! Alguém tem um calendário? Que vai ser marcada pra daqui a 10 anos! Tá bom! Eleições já! Muito bem! Você jogou o sapato? Trouxe de casa! Quem selar meu adversário? Eu aceito o desafio! Aê! Aê! Jeremias! Muito bem! O do Contra será o nosso juiz eleitoral! Ok! Cascão! Já pro chuveiro! Eee! Acho que alguém não entendeu muito bem sua paut! Muito bem! Que comecem os debates dos candidatos! Cebolinha! Ahem! Olá! Eu sou o Cebolinha! E sou o seu amiguinho! Ahahahahahahaha! Hum... Preciso de uma campanha mais agressiva! Cidadãos deste clubinho! Vivemos um período difícil! O perigo vermelho está nos londando! Perigo vermelho? A Mônica Olas! Aquela gorducha é um perigo! E só usa vermelho! Quem é gorducha? Uau! Ela usa coelhinho e não sapato! Super moderno! O que foi agora? Está expulsa! Isso é uma reunião de meninos! Não queria mesmo! É? Então fique! Já que insiste? Claro! Eu sou do contra, mas não sou louco! O que tem eu? Posso sentar aqui? Claro! Este lugar é do xaveco! Ei! Eu estou no banheiro! Muito bem! Sua vez, Jeremias! Aham! Amigos! E amiga! Eu tenho um sonho! Cadê? Cadê o sonho? Vilou a casa da Mãe Joana! Magali! É sonho de sonhar, não de comer! Ah! Que sem graça! Posso continuar, senhoritas? Quer pipoca? Aceito! Quieta! Eu tenho um sonho! Que não é de comer! Nele eu vejo um clubinho mais unido, mais aberto! Sim! Janelas cairiam bem! Como dizia! Nesse sonho! Que não é de comer! Imagina o mundo mais justo! Sem coelhadas! Apoiado! Posso continuar? Mas também um mundo mais justo! Sem provocações! Apoiado! É! Sonho que se sonha só, é só um sonho igual! Mas sonho que se sonha junto, vira uma coisa real! Eee! Já ganhou? Que lindo! Dá-lhe com o Obama! Quer dizer, gerê! Gerê! Palem! Isso é um absurdo! Ainda não votamos! E tenho certeza de que já ouviu seu discurso numa música! Ah, que é isso! Coincidência! Vamos votar, galera! Gerê! Presidente! Ei! Você já votou uma vez! Não pode! Pindalholas! Passou na frente! Está impedido! Sessão encerrada! Vamos à contagem de votos! Onze votos pro Jeremias! Dois pro Cebolinha! Jeremias é o novo presidente do clubinho! Dois! Quem foi o louco que votou no Cebolinha? Fora ele mesmo! Eu não fui! Fui eu, tá? Mônica! Puxa! Isso foi fofo de sua pauta! Ai, Cê! Hihihihi! E quando eu digo fofo, eu digo bem fofo! Ah, ha, 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 ha! Como é? Fofo! Ah, ha, 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 ha! Hum! Nada é à toa quando a piada é boa! Vamos empossar o presidente! Vão colocá-lo numa poça? Magali! Ai, devagar! Faça o juramento! Belê! Eu, Zé do Chapéu, é Jeremias! Eu, Jeremias, prometo dar sete pulinhos na praia no ano novo e ser fiel na saúde e na doença! Meninos! Quanto tempo demora isso? Meia hora! Meia hora depois... Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão! Isso faz parte do julamento? Agora faz! Muito bem! Eu declaro o presidente do clubinho por um ano! Pode passar a faixa! Céu, viesta! Cebolinha! Tome! Hora da despedida do antigo presidente! A guarda de honra! Não precisa! Célio! Não entendi! Ele também foi empossado? Magali! Festa da posse! Todo mundo pra sorveteria! Hein? Eu também! Eu votei nele! Uaaaaa! Hã? Hã? Fica assim não, Cebolinha! Hum! Ganhar não é tudo nessa vida! Os tempos estão mudando e você precisa mudar também! Tá ouvindo, Cebolinha? Não! O quê? É o som dos ventos, da mudança, o doce som da liberdade! Liberdade! É! Durante um ano, eu tô livre dos seus planos! Ah! Olá, Golducha! Mônica! Volta aqui! Oh! Senhor presidente? O que foi? Nada! Só notando que as coisas realmente estão mudando! Positivo, senhor! Base! Boné! Está retornando ao cabide! Repito! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! E agora, você tem quatro historinhas aparecendo!